Todo mundo que votou no Bolsonaro é um bolsonarista? Essa foi uma pergunta muito pertinente que o Igor Ramos colocou num vídeo que eu fiz sobre não existirem ex-bolsonaristas, né? E eu gostaria de fazer uma breve divagação sobre isso porque eu acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas, né? Pra gente não cometer certas injustiças se bem que eu não tô tão preocupado assim em ser completamente justo com qualquer pessoa que tenha votado no Bolsonaro, tá? Mas, de qualquer forma, eu queria dizer e explicar pra vocês que não, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um bolsonarista e eu vou tentar então explicar o que eu considero por um bolsonarista Então, pra quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade eu sou professor de filosofia queria convidar vocês a se inscreverem no canal deixar aquele like maroto, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se porque com dois reais você já pode ajudar o canal Então, vamos pensar, né? Vamos pensar que a gente tava e está, né? Estávamos numa crise política com uma série de problemas como o Brasil sempre teve uma série de problemas, tá? E não sabíamos, né? A gente não tem um povo educado politicamente educado economicamente Só pra gente ter uma noção, né? Não existe política, nem economia, nem direito, né? Esses debates não permeiam o nosso ensino médio, né? O nosso ensino obrigatório é como se eles não fossem importantes É claro que eles não permeiam a nossa formação educacional por um motivo muito simples, né? Pra que continuamos ignorantes acerca disso porque a nossa ignorância é o poder de uns é o lucro de outros Então, a gente vive num país onde muitas pessoas, né? Insatisfeitos com o governo petista Então, muitos com vários motivos pra estarem satisfeitos, né? O que que fizeram? Sem ferramentas nenhuma, né? Fizeram algo pior Escolheram a pior pessoa pra gerir a crise Escolheram uma pessoa que já estava, né? Já estava tudo determinado Uma pessoa que ia fazer o país estar no que está hoje, né? Então, não tem nada de Ai, pandemia ou Bolsonaro ou azar não sei o que Não, está ocorrendo tudo como tinha que ocorrer, tá? A grande questão é algumas pessoas não tinham acesso a isso, tá? Então, vamos pensar, né? O que que eu quero dizer quando não existem ex-bolsonaristas o que que são esses bolsonaristas? Primeiro Todo mundo da política e da mídia que apoiou o Bolsonaro é bolsonarista, tá? Ainda que tenha saído do barco, tá? Então, as pessoas que tiveram acesso a educação política educação econômica, né? As pessoas que então, toda direita moderada não é uma direita moderada é uma direita reacionária é uma direita fascista, tá? Toda direita que apoiou em peso o Bolsonaro eu considero bolsonarista, tá? Porque são pessoas que estão incluídas no debate público são pessoas que estão cientes então, do que que quem era o Bolsonaro do que que o Bolsonaro ia fazer e dos resultados que a gente teria ao eleger Bolsonaro e era exatamente isso que eles queriam, tá? era exatamente isso que eles queriam pessoas comprando osso nos supermercados comendo do caminhão do lixo isso nunca foi um problema para o conservadorismo e para o liberalismo tradicional o liberalismo clássico que é o que essas pessoas dizem defender, tá? Eu prefiro falar que jogar tudo no saco do neoliberal mas enfim tanto faz a grande questão é que isso também vale para a mídia, né? Isso também vale para a mídia que a vida inteira concentrou o poder que a vida inteira defendeu o poder das elites enfim uma mídia que simplesmente hoje considera o Bolsonaro enquanto ser humano uma pessoa tosca e eventualmente vai xingar o Bolsonaro a mídia que falou que Bolsonaro e Haddad era uma escolha difícil eu particularmente que nunca na minha vida fui petista achei uma escolha ridiculamente fácil, tá? A gente tinha um parasita que estava há 30 anos defendendo milícia sendo apoiador de ditadura de tortura que todas as opiniões políticas e culturais dele eram equivocadas reacionárias retrógradas um ser humano que é uma mistura de mal com atraso então assim não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa que tem conhecimento político de uma pessoa estudada de uma pessoa na esfera pública de uma pessoa que exerce um cargo de confiança não existe nenhuma possibilidade dessa pessoa ter cometido um erro honesto dessa pessoa não ser uma pessoa que então foi conivente com o que aconteceu foi conivente com o que tudo então a gente tem que separar o cidadão médio o cidadão normal do cidadão que está dentro das esferas de poder lutando por poder e se beneficiando dos jogos de poder todos esses cidadãos eu considero bolsonaristas agora o cidadão médio que não teve acesso eu sou uma pessoa que viveu a vida inteira em capital praticamente eu morei dois anos de Itajaí a cidade do ozônio enfim mas fora isso Florianópolis então eu não sei a realidade das pessoas que moram no interior uma vez eu estava até encrencando com uma amiga minha que passou pano pro Bolsonaro e que blá 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 e daí estava falando ah mas você tem muitos bolsonaristas ao redor você devia cortar relação com boa parte deles os mais ferrenhos pelo menos ela falou olha 90% de quem eu conheço é bolsonarista o que eu vou fazer na minha realidade então eu não vivo a realidade dela eu até não gosto quando o Daniel assume as vezes essa posição moralista demais então nesse vídeo nesse momento onde eu paro reflito e falo as coisas pensando melhor eu gostaria de dizer que quem sou eu pra julgar uma pessoa cuja realidade tem 90% de bolsonaristas e essa pessoa já conseguiu mesmo que depois das eleições conseguiu entender o ser tosco ridículo e patético que é esse atual presidente da república então acho que essa pessoa ela tem uma conquista eu particularmente eu diria que nem 10% das pessoas do meu convívio são bolsonaristas na verdade eu não convivo com pessoas bolsonaristas porque não me agrada mas eu tenho um privilégio eu tenho o privilégio de ter nascido então numa cidade que é cheia de bolsonaristas mas ter tido criado uma bolha de amizades e relações porque eu estudei na UFSC boa parte das minhas relações pessoais agora são de pessoas que estudaram na UFSC muitos dos centros de ciências humanas também moram na Lagoa que é um bairro muito legal que também tem bolsonaristas tem bolsonaristas de tudo quanto é lugar mas que enfim meus vizinhos meus amigos muitas pessoas bastante legais que eu tenho esse privilégio de não estar repleto e rodeado de bolsonaristas então as pessoas que votaram no Bolsonaro mas eventualmente quando começa a ter todas essas atrocidades começam a vir à tona quando começa a surgir eu não sei traçar uma linha tá gente pra mim se a pessoa é politizada no momento que ele defendeu tortura a gente já já tinha que ter abandonado o barco né ele já tinha que ter saído preso daquele dia na verdade quando ele homenageou o general brilhante Ustra pra mim ele tinha que ter saído preso daquele momento tá agora eu não tô aqui pra fazer o papel de moralista tá eu quero fazer um canal de filosofia eu quero pensar eu quero problematizar o mundo eu não quero me colocar num pedestal onde eu vou simplesmente criticar torto e direito as pessoas de maneira moralista como se eu fosse muito melhor que elas se eu tivesse nascido em outro contexto eu seria outra pessoa e talvez eu tivesse feito coisas que hoje eu deploro então nessa luta a gente precisa entender aquilo que Sartre chamaria de facticidade tá que é o conjunto de fatos que rodeiam a vida de uma pessoa você não consegue saber o que é ser aquela pessoa sem ter vivido o conjunto de fatos que ela viveu então eu não quero jogar o jogo de moralista existem pessoas que votaram no Bolsonaro que não são bolsonaristas que são muitas vezes ingênuas eu não vou nem dizer maldosamente burras tá porque ignorância política não necessariamente é ignorância tem pessoas que tem extremamente ignorantes na política que são inteligentes em outras áreas tá a inteligência não é uma entidade mágica metafísica que você tem ou não tem então também não vamos fazer esse jogo tá esse jogo moralista de novo né de dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é porque é burro na verdade essas pessoas elas têm uma carência assim de conhecimento mas em uma área específica muitas outras né as bolsonaristas não é tanto uma carência de conhecimento né uma carência de caráter então conhecimento versus caráter né o que faltou naquela pessoa pra que ela tivesse cometido essa atrocidade que foi votar 17 né então espero que isso tenha esclarecido um pouco né essa questão de bolsonaristas quem votou em Bolsonaro etc porque a gente também não pode adotar um discurso que vá né enfim jogar na lata de lixo milhões e milhões de pessoas que podem sim ser educadas que podem sim ser ressocializadas tá porque ter votado no Bolsonaro é um processo que exige uma ressocialização porque essa pessoa de fato precisa aprender uma série de coisas que tornem apta a uma vida social mais saudável tá o simples fato de você ter flertado com o bolsonarismo já mostra que algumas coisas precisam sim ser corrigidas você precisa abrir a mente você precisa se colocar numa posição em que olha gente realmente né uma coisa e eu vacilei né todo mundo faz é normal todo mundo vacila todo mundo comece seus erros né mas a primeira como é que eu vou dizer a primeira o primeiro passo pra você se tornar um ser humano melhor é você admitir né que tem algo aí que você precisa melhorar então é isso pessoal espero que tenham gostado e até mais a próxima